E aí pessoal, hoje tem paleta de cordeiro com um prato delicioso, típico cearense, o baião de dois. Se liga aí! Fala galera, sejam bem-vindos! Hoje nós estamos aqui juntos com a D-Notes Brasil e eu vou preparar a paleta de cordeiro temperada só com azeite, sal e lemon pepper. Usando um espeto giratório aqui na minha nova Slim DX201. E de acompanhamento, mas eu nem sei se eu posso dizer assim porque ele vai muito bem também como prato principal, é o baião de dois. Um prato típico nordestino, mais precisamente do Ceará. Mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com todo mundo que você conhece, pra esse vídeo chegar pra o máximo número de pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva! E pra começar, o baião de dois não é um prato pra você preparar correndo, de última hora, e sim pra ser feito com calma. Aproveitando pra servir um belo banquete pros seus amigos e pra sua família, num final de semana ou num feriado. É um prato pra ser feito com muito prazer. Até mesmo porque alguns ingredientes eu começo a preparar no dia anterior, no caso da carne seca, que eu tenho que deixar ela na água, pra dessalgar por pelo menos 24 horas. E eu já tenho uma aqui, que eu tenho que trocar água pelo menos uma vez nessas 24 horas. Essa daqui eu troquei duas. Olha como é que ela fica. E o feijão, que na receita original é usado feijão de corda, eu substituí pelo feijão fradinho, porque aqui na minha região é muito difícil de encontrar. Eu também deixo ele de molho, porque na hora do cozimento ele fica mais rápido. E olha a diferença entre eles. Esse aqui é o grão natural, bem rígido. E o feijão hidratado. E eles também aumentam bastante de volume. Dá uma olhada aqui. Eu começo colocando a carne seca pra cozinhar, por 25 minutos. 15 minutos, só a carne seca. Depois mais 10, com o feijão junto. E a água do cozimento, da carne seca com o feijão, eu não vou jogar fora. Eu vou deixar pra cozinhar também o arroz. Agora eu vou temperar e colocar a carne no espeto pra assar. Mas como é uma paleta pequena, eu não preciso temperar previamente, nem fazer uma marinada de longo tempo. Eu vou temperar com um tempero seco, porque já vai dar sabor. Primeiro eu espeto a carne, porque se eu for temperar antes, na hora que eu for espetar, eu vou tirar todo o tempero. Agora eu coloco um pouco de azeite na carne, só pro tempero grudar melhor. Coloco um pouco de sal. E depois o lemon pepper. Pra ligar 201 é muito fácil. Primeiro eu coloco um pouco de água na bandeja, porque eu não quero que faça fumaça. Giro o botão do gás e pressiono por alguns segundos. Depois é só clicar no botão de ligar, coloca o espeto pra girar, porque agora ele vai fazer todo o serviço pra mim. O próximo passo do Baião de Dois é preparar o arroz, que eu deixei pra fazer só agora. Porque como eu disse antes, eu queria usar a água do cozimento da carne seca com feijão, pra já ir temperando ele. E esse arroz eu costumo fazer igual todo mundo faz no dia a dia. Primeiro eu coloco um pouco de azeite pra refogar a cebola. Agora eu entro com o arroz e frito bem ele, pra ficar macio por dentro, mas bem soltinho. Eu coloquei só um pouquinho de sal, porque a água do cozimento da carne seca já é salgada. E pra cada xícara de arroz, eu coloco pelo menos 3 de caldo ou de água. Quando a água do fundo da panela secar e o arroz estiver al dente, eu posso desligar o fogo, tampar a panela e esperar ele terminar de cozinhar. E antes de começar a preparar o Baião de Dois definitivamente, eu ainda preciso colocar o queijo coalho pra dourar. Pra fazer ele, eu preciso que a panela esteja bem quente. E como eu sei que ela tá pronta, eu coloco a minha mão sobre ela. Se eu sentir um calor bem forte, aí eu posso colocar o queijo pra dourar. Agora sim, tudo que eu precisava antecipar pro Baião de Dois, eu já deixei pronto. Então vamos para os ingredientes. Um pouco de manteiga, bacon, cebola roxa, pimentão amarelo, tomate, a carne seca, as estrelas do Baião de Dois, que são arroz e o feijão, salsinha picada e pra finalizar, queijo coalho. A cebola roxa, o pimentão amarelo e depois o tomate, eu não refogo por muito tempo. Porque eu quero que na hora que eu for comer, eu sinta ainda um frescor desse alimento. Se eu refogar muito, eles vão ficar com a textura muito cozida. A cebola roxa, o pimentão amarelo e depois o tomate, eu não refogo por muito tempo. Um pouquinho mais de sal. Então é isso aí pessoal, depois de um pouco mais de uma hora que a paletinha está assando aqui na churrasqueira, ficou tudo pronto. Espero que vocês tenham gostado. Então deixa aí nos comentários e não esqueça de deixar o seu like. Valeu galera, um abraço e até o próximo vídeo. Agora eu vou provar um dos meus pratos preferidos, só pra ver como é que ficou. Tchau. 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 Tchau.